Olá, eu sou a Pinky! Seja bem-vindo ao meu canal! A CIDADE NO BRASIL Cuidadinha Põe, põe, põe Põe da cara preta Pega esta criança Que tem medo de careta Não, não, não Não pega ele, não Ele é bonitinho Ele chora Coitadinho Espero que você tenha gostado Um beijinho da Pink E até o próximo vídeo